Amada por uns, odiada por outros, ela sabe muito bem como deixar a sua marca. Quem nunca experimentou ou sentiu aquela ardência num prato de comida? A pimenta nada mais é que o fruto das plantas que fazem parte do gênero conhecido como capsicum, que pertence à família da Solonácea. Há registros que o cultivo da pimenta data-se em 7.500 anos antes de Cristo. Suas origens são da América do Sul e América Central, que muito provavelmente essas regiões foram as primeiras a domesticar plantas do tipo capsicum. As espécies do tipo capsicum anuum foram encontradas no México e na América Central. Já a América do Sul dá origem às espécies capsicum fruticentes. O primeiro europeu que encontrou as pimentas foi Cristóvão Colombo, que por pensar estar na Índia, acabou por nomear o fruto de pimenta, pela semelhança com as famosas pimentas do reino, que eram originárias do sudoeste asiático, especialmente no que se diz respeito ao sabor picante. Em meados do século XVI, exploradores levaram as pimentas para a Ásia e para a África, onde teve início ao cultivo em larga escala. A expansão foi rápida, fazendo com que elas chegassem à Índia, China, Coreia e Filipinas, que são países que hoje em dia apreciam muito este alimento. Já nos Estados Unidos, a iguaria é cultivada desde o século XVII. Hoje, existem quase 30 espécies de pimentas catalogadas no mundo todo. E apesar desta enorme variedade, apenas 5 das espécies de pimentas foram domesticadas. Não se esqueça de se inscrever também nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever também nas outras redes sociais. E não se inscrever também nasуждas aos notifascais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí